Eu quero ver se ela dá 199, não dá rapaziada, não tem jeito, continua sendo uma 300, ela não é uma 600, é uma moto eficiente, é uma moto eficiente, mas tem suas limitações galera, entendam isso. Mais um vídeozão começando no canal rapaziada, mais uma vez de Yamaha R3 e hoje galera, nós vamos falar aí 5 curiosidades da Yamaha R3, então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Hydra, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e sem muita demora, bora para o vídeo. Rapaziada, eu quero que vocês deem uma olhada no vídeo e ao final do vídeo comenta aí mais alguns fatos, mais algumas curiosidades da Yamaha R3 que não foi falado nesse vídeo. Agora bora rodar rapaziada, que esse tipo de vídeo eu gosto de fazer andando. Vamos lá galera, a primeira curiosidade da Yamaha R3 é que essa motoca aqui rapaziada, é a esportiva de entrada, a carenada de entrada mais acessível do Brasil galera. É o menor preço, para ti quer andar com uma carenada, quer uma moto com essa pegada mais esportiva, a R3 não é à toa que ela é campeã de vendas, porque o preço dela não é barato, afinal nada no Brasil é barato. Todas as motos no Brasil estão um absurdo de caras, mas a Yamaha R3 é a mais em conta, então hoje tu consegue aí um pouco mais aí de 30 mil reais. As lojas, zero quilômetro já está aí na faixa de 34, 35, mas ainda assim é o melhor preço para ti quer andar de carenada com essa pegada esportiva. Ah, mas tem a Ninja 400 que fica também um pouquinho mais cara, pois é, fica um pouquinho mais cara, também tem a manutenção mais cara, tudo na Kawasaki é mais caro. Não só o valor de aquisição, como a revisão, como as peças, então a R3 é o melhor custo-benefício, é a moto mais barata para quem quer embarcar numa carenada de entrada. Então vamos lá, rapaziada, para a nossa segunda curiosidade da Yamaha R3, é que essa moto, rapaziada, é a 300 cilindradas mais forte do Brasil, galera. Sim, o que a Yamaha conseguiu extrair desse motor de 320 cilindradas não é brincadeira. Pode não ser a moto com maior torque do segmento, pode não ser a moto com a maior capacidade cúbica, mas esses 42 cavalos que a Yamaha conseguiu extrair dessa motora aqui é realmente de ficar admirada. Se a gente pegar motos aí, lógico, essa moto aqui é uma bicilíndrica, mas vamos pegar a grande parte das 300 cilindradas hoje no mercado são bicilíndricas. Quando começa a chegar nas 400 cilindradas, 500 cilindradas é que as marcas optam por usar o bicilíndrico, isso é o que acontece na CB500, na Kawasaki Z400, enfim. Então temos aqui hoje uma moto de 320 cilindradas com 42 cavalos, uma XR E300, galera, que tem cerca de 300 cilindradas, tem 26 cavalos, uma Z300, que tem cerca de 300 cilindradas, tem 39 cavalos. Se a gente pegar uma BMW G310, tem praticamente a mesma 320 cilindradas, esse motor é um pouquinho menos, 311, salvo engano, é uma moto de 34 cavalos. Cara, a Yamaha conseguiu extrair 42, lógico, temos um bicilíndrico, igual a Z400, mas cara, 42 cavalos para 300 cilindradas é um número excelente, rapaziada, é um número bom demais. Aí o pessoal vai falar da Duke, pô, mas a Duke 390 tem 44 cavalos, tem 2 cavalos a mais do que a R3 e é um monocilíndrico. Só que a Duke, rapaziada, apesar da Duke ter 370 cilindradas e não 390, como o nome sugere, a Duke, se tiver a mesma relação de cilindrada potência, essa motoca aqui, se tivesse as 370 cilindradas da Duke, ela geraria quase 49 cavalos, rapaziada. Então a relação desse motor aqui é sim a mais forte, a 300 cilindradas mais forte do Brasil. Entendo, né, que são motores diferentes, essa é uma bicilíndrica, mas é isso aí, rapaziada, temos a 300 mais forte do Brasil. Terceira curiosidade da Yamaha R3, já é uma curiosidade um pouquinho polêmica, muita gente não aceita isso, mas eu vou falar, geralmente quem não aceita isso são os proprietários dessa moto e geralmente os fãs boys da Yamaha. Sim, galera, a Yamaha R3 é mais gastona e anda menos que a principal concorrente Ninja 400, galera. É, realmente, Ninja 400 hoje traz uma proposta, né, um pouco mais moderna que a R3. A Ninja 400 ela evoluiu e a R3 ainda está com aquela primeira mecânica desde o lançamento. Então temos hoje a Ninja 400, sim, tem mais potência, tem mais potência, tem aí cerca de 50, 48 cavalos, se eu não me engano, né. Temos um motor de 399 cilindradas, mas é uma moto mais potente, que anda mais, desenvolve mais e, além de tudo, consome menos. Então, se tu é aquele cara que busca aquela pilotagem esportiva, mas não quer sacrificar tanto o consumo da moto, a Ninja 400 vai te entregar mais potência, vai te entregar mais torque, vai te entregar o motor com uma maior capacidade e, além de tudo, vai consumir menos. Concordo que é uma moto mais cara de manter, como eu falei no tópico anterior, né, temos peças mais caras, temos revisões mais caras, mas a moto acaba entregando uma performance maior e sem sacrificar o consumo, isso que eu acho muito mais interessante. E se a gente pegar, o povo não gosta quando eu falo, mas eu falo também CB500. CB500 tem uma capacidade bem maior, são 470 cilindradas e ela consegue ser mais econômica que a Ninja 400, que a Z400, que a MT-03 e QR3. Cara, projetos diferentes, galera, isso é fato, isso não é uma coisa que eu acho, isso é de fato o que acontece. A gente que anda com todas as motos ali na loja, a gente testa, a gente tem esses parâmetros de comparação e a gente apresenta pra vocês aqui os fatos. Agora, rapaziada, vamos pra quarta curiosidade da R3, a quarta curiosidade da R3, galera, é até um fato que eu considero como um pequeno defeito. Tudo, 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 tudo nessa motoca aqui é de plástico, inclusive essa capa que a gente vê aqui por cima do tanque, é uma capa, não é o tanque, o tanque está por baixo, então temos plástico, plástico, plástico e é um plástico, galera, de uma qualidade um pouco duvidosa. A gente consegue ver as emendas do plástico, é um plástico que não tem uma rigidez tão legal, é um plástico que a pintura, o acabamento deixa um pouco a desejar, então ele risca, ó, muito fácil, ele marca muito fácil, então não temos basicamente peças metálicas nessa moto. Lógico, chassi, balança, motor é óbvio, né, mas a parte de carenagem, de tanque, tudo nela é em plástico aparente, o tanque verdadeiro da moto está por baixo dessa capa. Eu acho interessante porque eles conseguiram trabalhar com uma estética bem legal, isso abre, né, possibilidades de estilo da moto, de um desenho da moto diferenciado. Se a gente pegar a Ninja 400, ela é mais simples, ela não tem esses vincos, ela não tem essas entradas de ar, mas ela é um tanque metálico, essa daqui não, essa daqui é tudo uma capa plástica. Infelizmente, é sim, galera, é uma crítica que eu faço, mas é um fato sobre a moto. E agora sim, rapaziada, vamos para o último e mais importante item, galera, esse eu considero como um dos mais importantes, que é a R3, isso serve para a MT-03 também, isso serve para outras motos da Yamaha e também serve para a Honda. É uma moto que tu podes planejar a compra, o que eu quero dizer com isso? Revisões dessa motoca aqui, rapaziada, são tabeladas. As duas primeiras revisões, se tu respeitar certinho, quem paga a mão de obra é a fábrica. Então é uma moto que ela permite, né, para aquele cara que ele está um pouco mais apertado, ou assim, ele está com dinheiro mais contado, ele não quer se precipitar, ele quer saber quanto ele vai gastar para manter a moto por três anos, para manter a moto por dois anos, ele consegue fazer esse cálculo, porque a Yamaha tem as primeiras revisões todas tabeladas, tu consegue estar indo na concessionária e cotar todas essas primeiras revisões, tu consegue ir na concessionária e saber quanto vai pagar, né, do IPVA e do licenciamento de qualquer moto. Só que revisões não é bem assim, por exemplo, se a gente pegar a Kawasaki, Kawasaki vai ter preços divergentes para cada concessionária. Na Yamaha isso não acontece, pode acontecer uma variação de preço por conta de imposto de região para região, mas é basicamente a mesma coisa. Então, galera, tu consegues comprar, é uma moto que tu pode se planejar financeiramente e saber quanto ela vai gastar durante aí o período que tu ficar com a motoca. Lógico, vai chegar uma hora que as revisões não serão mais tabeladas, mas salvo engano, os primeiros três anos da motoca, todas elas são tabeladinhas e tu podes comprar motos sem susto. Então, tu vai lá, vai calcular, vai botar na ponta do lápis e vai ver se tu realmente tem condições de ter ou não uma motoca. Eu acho muito importante isso, galera, porque o mercado de motos é meio traiçoeiro. Às vezes a pessoa, ela acha que ela tem, né, a... Como é que eu vou dizer assim? A condição financeira de manter uma moto, só quando chega na hora da revisão, quando chega na hora de fazer um seguro, quando chega na hora de manter a moto, o cara acaba se decepcionando. As concessionárias trazem aí para motos novas, né? Para motos antes não acontece tanto porque tu vai fazer a tua revisão fora da concessionária. Se tu pegar uma com... fora da garantia. Se tu pegar uma moto com garantia, tu vai continuar levando na concessionária, seja ela semi-nova ou zero quilômetro. Por exemplo, eu tenho, sei lá, três anos de garantia numa moto, se eu comprei ela com um ano de uso e ela foi mantida na concessionária, ela vai estar na garantia. Então, eu vou continuar levando na concessionária. Então, o mercado de motos, ele é traiçoeiro nesse sentido. Às vezes, tu compra uma moto semi-nova, uma moto usada, e tu vai querer fazer as revisões na concessionária, só que tu não tens revisão tabelada. Então, muitas vezes, alguns proprietários, né, principalmente aqueles marinheiros de primeira viagem, eles passam, né, um aperto. Quando chega a hora da revisão, eles veem que não é tão simples assim, que tem uns custos a mais, que eles não estavam contando com esses custos e acabam ficando descontentes com a moto e, na maior parte das vezes, acabam até vendendo ou fazendo gambiarras para poder manter a moto. E é por isso que no mercado de moto, a gente encontra muita moto judiada, muita moto com adaptação, motos que foram adaptados, peças que não seriam daquelas motos, justamente porque tem muita gente que acaba comprando e não conseguindo manter. Não tem como fazer um planejamento, sendo que não sabe quanto vai gastar nas revisões. Então, hoje a Yamaha, a Honda, ela te permite isso. Te permite saber quanto tu vai gastar num determinado período de tempo. Então, tu pode comprar, pode se planejar e tu pode ter a moto sem problemas nenhum e mantendo ela na garantia de fábrica. E aí, rapaziada, mais alguma curiosidade que vocês gostariam de acrescentar sobre a Yamaha R3? Joga aí nos comentários. A gente lê todos os comentários, rapaziada, e com o comentário de vocês, a gente ainda gera conteúdo para outros vídeos. Bora agora dar uma aceleradinha na R3. Olha lá. Eita! Ó! Ó, galera, eu acho engraçado aqueles emocionados aí do YouTube que eles vivem dizendo que a R3 deles dá 198, 199. Só que tu vai pegar, os caras estão numa descida, pesam 60 kg, estão com meio tanque de combustível, abaixado na moto, com escape, remap e aquela montanha de coisa. Pô, cara! Aí é lógico que a moto vai pegar 199. Quero ver vocês botarem 199, pesando 104 kg que nem eu, com vento e numa condição desfavorável com a moto original. Aí eu quero ver se ela dá 199. Não dá, rapaziada, não tem jeito. Continua sendo uma 300. Ela não é uma 600. É uma moto eficiente? É uma moto eficiente. Mas tem suas limitações, galera. Entendam isso. Fechou, galera? Valeu! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! E aí? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!